E pausa, recalca Nós não nasceu com dom 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 Nós nasceu, foi, é chorando Pelado e banguelão Em 2018 sou revelação Em 2018 sou revelação O garante de atenção Mas quando nasceu não tinha não E sim um bom coração E uma verdade não existe não Criado pelo criador do mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com dom Nós não nasceu com dom Nós nasceu, foi, é chorando Pelado e banguelão Nós não nasceu com dom Nós não nasceu com dom Nós nasceu, foi, é chorando Pelado e banguelão Isso a Globo não mostra Mas muita coisa ela mostrou Tudo é amor Satânico manipulado Quem atenção tava prestando Presidente se transformando Ele virou Sinistro Satânico E Deus não tá se agradando Deus não tá se agradando E muitos anjos tão chorando O fim do mundo tá chegando Mas ainda vai demorar Pra esse dia chegar Eu posso estar Mas ainda vai chegar O momento em que ele vai chegar Nova era Nova era Nova era Nova era E por causa de Adão e Eva, o pecado reino nessa terra E por causa de Adão e Eva, o pecado reino nessa terra E por causa de Adão e Eva, o pecado reino nessa terra E em 2018 eu sou revelação, em 2018 eu sou revelação Calento agora hoje em dia tem dom, mas quando nasceu não tinha não E sim um bom coração, maldade não existe não Pelo criador desse mundão, foi revelado uma revelação Nós não nasceu com dom, nós não nasceu com dom Nós nasceu foi é chorado, pelado e bonguelão Nós não nasceu com dom, nós não nasceu com dom Nós nasceu foi é chorado, pelado e bonguelão Tá bom, neguinho